E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, nós vamos aqui no Hangry Shark Evolution E nós vamos jogar aqui esse monstron aí, Tubarão Camaleão, rapaziada, porque ele modifica 3 vezes e a gente vai fazer aquela zoeirinha, tá galera? Vamos fazer aquela zoeirinha, mas antes aqui ó, para tudo, para tudo que vocês estão fazendo aí, beleza? É o seguinte, criei um canal novo, tá rapaziada? E conto muito com o apoio de vocês, vai ser o primeiro link na descrição, tá? Acabando esse vídeo aqui, vocês correm lá e assistem o vídeo que eu postei hoje que tá insano, tá? Mas eu vou pedir para vocês o que? Se inscrever, deixar o like, compartilhar com o amigo de vocês o vídeo Tubarão criou um canal novo, Tubarão criou um canal novo, e outra coisa, assiste galera, assiste até o final Porque o YouTube ajuda demais a retenção, tá? Não adianta vocês entrarem lá, se inscrever, dar o like e sair Aí ferra com tudo, aí ferra com o Tubarão com tudo, tem que assistir aí galera, o vídeo todo, para dar aquela moralzinha para o Tubar, beleza? Vambora aqui, agora nós vamos para a nossa jogatina aqui, porque o Coro vai comer a cobra para fumar E eu quero ver quem já viu o suvaco de cobra, rapaziada Vamos lá, pega tudo aí, Tubarão, pega tudo aí, isso, isso aí, ó É, não Caraca, essas foquinhas aqui, ó, é nojenta, né galera, é nojenta, ó Beleza, tá maneiro, eu não consegui pegar elas Ele bota a linguinha de fora, tá galera, ele bota a linguinha de fora, ó Olha isso Pega ela, pega ela, Lulu Tubarão tá doido Peguei o elétrico galera, virei elétrico, virei o Tubarão elétrico, o Camaleão elétrico Olha isso rapaziada, olha isso Ih, o bicho é insano, o bicho é insano Ataruga ninja, explode as bombas, era para explodir as bombas, né Não explode as bombas, né, é isso que eu fico chateado Beleza, show Ah, virei, virei o de gelo galera, virei o de gelo Olha isso Olha isso Virei o de gelo, hein Virei o de gelo Ih, moleque, não pode cair o de bom Virei o de fogo Cara, não virei o de fogo Matei ele, não virei o de fogo Peguei elétrico, eu gosto de elétrico, tá galera, eu gosto de elétrico Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, virei de gelo Ah, moleque Halloween tá chegando, hein Halloween tá jogando, deixa nos comentários quem curte Halloween, tá rapaziada Quem curte Halloween, deixa nos comentários, beleza Vambora, tuba, vambora Chegamos aqui no finalzinho, ó Olha lá, olha lá, tá cheio, cheio, cheio de choque Cheio de choque Vambora, tuba, vambora Isso, garoto Isso aí, ó Ih, peguei Boa, tubinha Ah, não, não pode pegar bomba Tô morrendo É isso mesmo, tô morrendo Mesmo tacando choque em todo mundo Como que pode isso Pode, não pode morrer Pode Pega o tubarão branco Beleza Show, febrinha de ouro aí, ó Galera, febrinha de ouro Pega aí o tubarão branco Boa, pega esse morgulhador safado aí, ó Ih, moleque Atira o gelo nele, galera Atira o gelo nele Isso aí, ó Isso aí, ó Peguei, eletricutei tudo Cara, na moral, esse daqui é um dos melhores, tá É um dos melhores especiais Porque Eles Ele Você usa três poderes, cara Não pegou de fogo ainda, né, rapaziada Uma outra coisa aí, rapaziada Para tudo, para tudo O que vocês vão fazer aí Vocês querem dinheiro Vocês querem gema Jóia pra botar aqui no jogo E comprar o que vocês quiserem Então Segundo link na descrição Rapaziada, é o seguinte Vou falar pra vocês É quem não conhece, tá, galera Eu sei que muita gente já colocou aí o código do tuba E já conseguiu um trocado Quem não conhece Os dois Os dois, é Os dois, não É O segundo link da descrição, rapaziada É o seguinte O que vocês vão fazer Vão clicar nele, tá Vai abrir a Play Store, beleza Abriu a Play Store Opa, não pode morrer Abriu a Play Store Vocês baixam, tá Faz o registro de vocês Com uma conta do Facebook Com uma conta do Gmail Tá, rapaziada Isso mesmo Aí vocês vão clicar no seu perfil Clicou no seu perfil Vocês vão em código de referência Aí vocês vão colocar o meu código Colocou o meu código, galera Vocês já vão estar ganhando 12 reais Isso aí 12 reais Aí se você indicar uma única pessoa Vocês vão estar ganhando 100 reais, cara 100 reais Você chega Pai, bota o meu código É 100 reais, tá, rapaziada É 100 reais Agora se você quiser ajudar o Tuba aqui Vocês podem pedir pro pai de vocês Colocar o código do Tuba, tá Vai ajudar demais o canal Beleza Isso aí, ó Boa, show de bola Isso aí, garoto Vambora, pega tudo aí Tubinha Ih Moleque, ele tá no nível 6, cara Quero deixar no nível máximo Pra gente parar aqui Eu quero deixar no nível máximo, ó Não vou pegar o de fogo Sério mesmo Eu não vou pegar o de fogo Tá doido, rapaziada Tá doido Que isso, hein Vambora, Tuba Vambora, pega tudo aí Ô, molecada Aquela na gaiola Ah, eletricutei ela Eletricutei ela Pô, na moral Depois que tivesse esse choque aqui Já era pra ter falecido Já era pra ter falecido Não era nem pra continuar a vida Certo Certo, rapaziada Por quê? É, é, é É mil volts, filho É mil volts Ah, já mudou Já mudou Já mudou Vambora, Tuba Pega aqui o peixe-gema A gente vira o peixe-gema Não viramos o peixe-gema Tá, rapaziada Desce aqui, ó Pega tudo aí, ó Boa, boa, boa Isso, isso aí, ó Ih, explodi, galera Explodi Nível 6, tá, rapaziada Nível 6 Beleza Tá maneiro Peguei ela Peguei ela Ah, pega ele ali, ó Febrinha de ouro Beleza Febrinha de ouro Vambora que o de fogo aqui, galera Eu quero pegar o de fogo Peguei Ah, agora ficamos como Boladão Nervosão de fogão Ih Explode, Tuba Explode tudo aí, ó Taca fogo no oceano Ha, ha, ha Moleque Olha o estrago dele Caramba, não pode cair nas bombas, né Tuba Não pode cair nas bombas, né Olha o estrago Queimei, queimei Olha lá Queimei a gaiola O bom É que quando você Taca fogo com ele Você já, já era, galera Já morre Tá, rapaziada Já morre Geral morre aqui no jogo Beleza Quando taca fogo nele aí, ó Beleza Ah, já era Já passou Que isso Ah, morri, galera Morri não Caraca Quase que ele me mata Quase que ele me mata E essa aí, Tuba Vou pegar a febre de ouro aqui Vou pegar a febre de ouro aqui Vou matar ele Tu vai ver se eu vou voltar aqui e matar ele Ó Beleza Eu peguei aqui dois Três douradinhas, galera Não vai dar pra matar ele agora não, tá Descer aqui, rapaziada Vamos descer aqui, ó Boa, boa, boa Passa pra cá Peguei Isso, explodiu tudo aí, ó Explodiu tudo aí, ó Boa Iiii Vamos morrer, galera Não, a gente chama a vida de novo De gelo, galera De gelo, ó De gelo, de gelo De gelo Passa direto, rapaziada Passa direto aqui Tacando gelo em todo mundo Uuuuh Congela, gela, congela, gela Boa A gente congela pra Pra comer, né, galera Entendeu? E o elétrico A gente dá a eletricidade ali Pra poder Atordoar eles Aí, ó Nível nove, galera Nível nove Já o de fogo Derrete, galera O de fogo Vira pó Vira cinza, tá, rapaziada? Beleza Show Já era Isso Isso aí, ó Explode ele, é isso Explode o submarino, ó Isso Pega o de gelo de novo, rapaziada Pega o de gelo de novo Boa Iiii Aqui, ó, galera Aqui, ó Vira as pedrinhas de gelo Cara, muito top Cara, muito top Mesmo tem que respeitar Mas, às vezes Ele não pega os itens aqui, ó Deixa passar batido, ó Peguei aqui, ó Congelei Congelei o Aquele tubarãozinho ali, né, galera Queria saber qual é aquele tubarão ali Ele veio de qual, galera? Ou acrescentaram ele no jogo Ou ele se transformou Era algum tubarão que se transformou nele, né Isso que eu queria saber, tá Deixa aí nos comentários aí, rapaziada Deixa aí nos comentários Pegamos tudo aí, ó Boa Pegamos elétrico, galera Pegamos elétrico O de gelo tava gostosinho Cara, o de fogo Pegamos uma vez só, hein Complicado, hein, rapaziada O de fogo, hein Tá doido Caraca, rapaziada É um estrago aqui, hein É um estrago aqui, ó Peguei Peguei Boa Isso, garoto Isso aí, ó Sapeca, ia, ia Sapeca, ia, ia Ah, é? Ah, é? Ah, é? Sapeca Sapeca a calda presa? Sapeca a calda presa? Boa Ha, ha, ha Nível máximo, rapaziada Era o nosso objetivo Era a minha Ai, 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 ai Morri, galera Morri Aí não vale, né, galera Aí não vale Chegamos no nível máximo aqui Mas não deu, galera Chegamos no nível máximo aqui Não deu Vamos ver quanto a gente fez de ouro Fizemos um bocadinho Fizemos um bocadinho, ó Então, rapaziada É o seguinte De novo Canal novo Primeiro link na descrição Conto o seu apoio Acabou o vídeo aqui Vai lá Assiste o vídeo Bota o like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Compartilha com o amigo de vocês Assiste até o final Assistir até o final É muito importante Beleza? Vamos junto Um abração Fui Fui Tchau 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 Tchau